Olá, japonésicos! Mais um dia de folgada japonésica começando. Eu vou fazer um vlog pra vocês daquela coisa de sempre, né? Fui ali no mercadinho, vou comprar coisas pros bichinhos porquinhos da Índia, vou passar em umas lojinhas e eu não sei se eu compro umas comandas pro meu quarto hoje. Tô pensando porque eu tô com tanta roupa, mas tanta roupa que eu já não tenho mais onde guardar e eu tô tentando que... e eu tô tendo que guardar em sacolas de compras, aquelas sacolas de papel, sabe que a gente compra roupa assim nas lojas, aí vem as sacolas, eu tô tendo que guardar nesses lugares porque eu já não tenho mais onde guardar, pelo amor de Deus, então eu preciso de umas cômodas, eu vou ver se eu passo lá e vem comigo, vem ver meu dia. E eu já falei pra ela parar de comprar roupa, porque chega! Não é que eu compro roupa, a gente tem que fazer, a gente tem que tá... Chega! E o Mauro na casa? O Mauro na casa não fala chega! É sempre assim, né? Você merece esse desmerecimento, o Christian fala pra ele. Ah! Conta pra gente, mãe, os youtubers que você assiste. Mauro na casa, Pyong Lee, Whindersson Nunes e Felipe Neto. Ah, mas tem mais um que agora eu não lembro. Tem mais uma pessoa que eu gostei do... Ah, sim! Ah, aquele... como é que é? O Bom Dia Léo! Ah, o Bom Dia Léo! A gente adora Bom Dia Léo! Aquele da blogueirinha. O primeiro vídeo que a gente assistiu do Bom Dia Léo foi aquele do... Ser lindo! Lindo! É! Muito engraçado aquele lá. Lindo! Ser lindo! Que coisa linda! É a voz que ele fala, e o chuchu! Ah! Oi, chuchu! Aí, esses dias ele faz um trote com a mãe dele, e a mãe dele até fala, oi, chuchu! Então a mãe dele realmente fala chuchu, não é brincadeira dele. Hum... Ai, vamos continuar o vlog, gente. Ai, tem também o outro, o Vitor Liberato. Ah, sim, o Vitor Liberato. Olha, que milagre, ela resolveu me mostrar. Olha, Lilian, eu estou linda hoje. Até parece que é Leonina. É de gênios, tá? Eu sou gemeliana. Tem elevador e tem escala. A gente vai pelo elevador? Não, vamos pela escala. Vamos ser fichas, meus queridas, vamos correr. Vamos sentir assim, o exército, se subir pra gostar. Gente, a nossa alma. Olha isso daqui, cor de rosinha, pra fazer pãozinho. É rosinha, eu adorei a cor. É muito amorzinho. Adoro essa parte aqui. Porquinhos, oink, oink. Enfeites de Natal. Olha aqui, tá na promoção as coisinhas. Foca aí, câmera. Focou. Urso, panda. Olha. Tem panda com uma camerazinha. É um panda youtuber. Mas o mais engraçado de todos foi esse pato que eu encontrei aqui. É um pato natalino. Olha que bonitinho. Você aperta o dedinho. Abaixa de fofinho. Abaixa de fofinho. Abaixa de fofinho. Ele quer aparecer. Nossa, que pato. Ele dá o show dele. Olha que pato falecido. Tá de lado, né? Olha que pato bacana aqui. Parou? Parou. Parou. Esse aqui também faz um pato barulhinho, ó. É, mas ele vai mexer e vai sair do lugar, né? Não, mas deixa eu pegar. Vai pra ver, ué. Esse já é 3,980. Ah, eu gostei mais do pato. Ali fica girando. Por isso que tava ali em cima. Deixa ele ali em cima, ó. Bom, se ele não sai do lugar, né? Tem papai noel também. O que é esse papai noel, pai? Ó, papai noel já não faz mais nada. Acabou a pilha do papai noel. Morreu. Vamos ver. Tem a reninha aqui. Vamos ver se vem. Olha, tem mais um pato aqui. Olha que beleza pra ele. Nossa, eu vou fazer um pato. Aí, não tava em gira. E canta. Só que tá baixinha, né? Olá, japonés. Agora vai começar o vlog da Angela. Ai, que ridículo. Vai, olha o seu cenário aqui, ó. O meu cenário é bem Angela. Fala uma coisa no seu vlog. Começa, faz um bordão. Não falo. Eu sou muda. Bolsinhas. Bolsinhas kawaii desu. Missus Pads. Olha. Mochila. Olha essa daqui de urso. Lojinhas de roupa. Olha os casaquinhos. Mas não é barato não. Uns R$260,00, R$270,00 os casaquinhos. Agora a gente vai no... Uiii, vamos lá. Esse qual que eu pego? Esse. Vou pegar esse aqui. Esse. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui e vou pegar o outro lá, ó. Deixa eu pôr esse aqui, sonho. E sonho aqui. Pega um sonho pra mim. Esse daqui é do formato da cabecinha do Snoopy. É doce, não é? Não, eu não gosto desses. Eu prefiro esse daqui. Esse aqui. Tá bom. Quer mais? Tem bolinhas também. Quer? Tem bolinhas de donut. Olha, tá na promoção pra você ganhar essas coisinhas do Mr. Donuts especial com a colaboração do Snoopy. Olha, tem o Snoopy de kimono sentado em cima de um donut. Não é snap, mãe. Tem calendário 2017. Compramos os donuts. Agora a gente vai pra outro lugar. Comprar mais coisas aí pro mês. Mais decorações de Natal. Olha essa árvore. Ela é de feltro. É feltro, né? E uma rainha. Uma rainha. Olha, aparece a Lully. Lá no Brasil, a gente tinha uma pequenez. Olha o gatinho. Olha a carinha do gatinho. Que lindo. Olha a carinha do gatinho. Anões. O cupido. Olha o gatinho do gatinho. Os verdinhos. A vovózinha é forte, hein? Aqui tem toquinha pra bichinhos, ó. Toquinha pra passarinho. Ah, isso aqui é uma toquinha e já vem com pauzinho pra eles ficarem em cima. Toquinha pra hamster, pra porquinho da Índia. Olha esse toquinho. Que vontade de colocar um toquinho assim, bonitinho lá. Só que eles são maiores que isso já. E eles sujam tudo, eles estragam tudo. Tem cogumelo e tem esse kotatsu. Kotatsu são essas mesinhas aqui com cobertorzinho embaixo que os japoneses usam no inverno, sabe? Pra todo mundo comer no quentinho. Geralmente esses cobertores de kotatsu, eles esquentam. E todo mundo comendo uma mesa quentinha. Mais casinhas fofinhas. Tem orelhinhas. Bonésicos, quando eu tinha hamster, eu comprava esses algodãozinhos aqui, ó. Só que o pacote maior, né? Vinha um monte de algodão e a minha hamster adorava ficar no meio desses algodão, assim, dentro da casinha dela no inverno. Tem até, ó, algodão coloridinho. Fica uma gracinha a casinha. E a minha hamster não era bagunceira, então ficava tudo bonitinho. Ah, esse aqui lembra um balão, né? É, a gente também tinha um hamster marronzinho. Chamava bolão ele. Ah, achei aqui embaixo. Era desse algodão que eu comprava pras minhas hamsters. Era desse daqui. Fica bem quentinho. Tinha essas palhinhas que eu deixava no chão da gaiolinha. O algodão a gente deixava dentro da toquinha, né? Já a palha a gente forrava o chão. E assim eles passavam o inverno. No banheirinho dos hamsters eu colocava essa areinha aqui, que ajudava e muito. Isso aí faz toda a diferença. E a minha hamster já acostumou, então sempre que ela queria fazer as necessidades, ela ia pro potinho de areia. E tem também a areia pra elas tomarem banho. Essa daqui. Hamster não toma banho na água. É nessas areinhas assim. Você vê as casinhas de madeira? Hum. Japonescos, vocês lembram quando eu comprei aquela toquinha de orelhinha de coelho? Foi um arrependimento e tanto, porque eles destruíram tudo. Abriram um monte de buraco. Casinhas de passeio. Olha, uma mais gracinha que a outra. Olha esse aqui também. Olha, por dentro ela é forrada. Olha que rodizinha. Ah, já tô querendo. É forrada com soft. Pra passear. Olha isso aqui. Uma toquinha. Agora o seu gato pode ter uma Disneylandia em casa, porque olha só. Brinquedos pro gato. Do Mickey. É a Disney dos gatinhos. Iamos comprar tomadas. E olha só, eu achei essas daqui. Que vem três tomadas, né? Um cabo de extensão com tomadas. E já tem entrada pra USB. Dá pra carregar o celular direto aqui. Agora eu cheguei naquela loja de móveis que eu já mostrei pra vocês em outros vlogs. Eu sempre tô vendo os móveis daqui, decoração. Eu comprei minha mesa aqui. Lembram que eu mostrei pra vocês aquela cama de dois andares? Que no final acabei cancelando minha compra. Agora mudaram a decoração. A decoração não. A mesa que tava aqui dentro. Quando eu vim aqui da outra vez, essa mesinha não tava aqui. Olha que gracinha. O pé, o banquinho. E não tá caro não. Tá baratinho. Olha, pra colocar livros. Tá 10 mil ienes. Esse aqui. Aí tem o espelhinho já. Tudo branquinho. Que gracinha. Essas camas aqui eu sempre achei da hora. Em cima é cama, embaixo tem mesa, tem armário, sabe? Só que eu acabei desistindo lá porque eu vi que pro meu quarto não ia ficar tão legal assim. Aqui tem as penteadeiras, mas o engraçado é que no Japão é tudo muito pequenininho, olha. Muito pequenininha as penteadeiras. Comodas, eu vou comprar essa. E aqui só cabem as roupas parte de cima. É um problema sério. Preciso de umas três dessa. Mas três aí fica muita coisa pra colocar dentro do meu quarto. Não sei se eu tô pensando. Se eu compro essa, mais essa. E a gente achou uma muito bonitinha também, que é essa daqui, ó. Gostei dessa parte de cima. Parece que dá pra fazer uma penteadeira pra você poder colocar espelho. E aqui embaixo dá pra colocar sapatos, olha. Aí vocês pensam que o guarda-roupa, Jessica, os guarda-roupa. Eu acho também os guarda-roupa do Japão muito pequeno. Aqui não cabe tudo. Lá no Brasil a gente tinha os guarda-roupa grandão, né? Lá no Brasil tem os guarda-roupa gigante. Mas o que eu não gosto dos guarda-roupas do Japão é que, olha, não tem aquelas separações, assim. Não tem divisórias. Você tem que colocar tudo em cabide. E não vai caber minhas roupas aqui, não. Prefiro colocar em cômodas. Essa cama é muito linda. Adorei a colcha, as cores. Isso aqui é mais simples. Caramba, eu queria ter um cenário desse. Que sonho. Muito lindo. Olha aquele lá. Não sei se eu já mostrei pra vocês esse daqui no outro vlog. Olha esse tapete rosinha. Que lindo. Vim comprar uma cortina nova que combine com as novas cores dos meus móveis. Eu gostei dessas aqui. Tem a rosinha. E tem a beige. Eu vou escolher a beige. Japonescos, vocês lembram que eu comentei no outro vlog que eu queria um espelho que acende? E eu queria um espelho pra colocar no carro. Sei lá, eu quero um espelho que acende ponto final. Eu finalmente achei o espelho que eu queria. Olha só. A gente tá ali dançando com uma ovelhinha. Era esse espelho aqui que eu queria. Ó. Eu vi na internet e fiquei doida pra um desse. Tá, o preço tá... É. É. Uns 23 dólares. Quero. Eu quero, senhor. E a caixa dele. Nossa, é grande. Saindo da loja de móveis, gente. Não posso vir aqui porque... Ó. Pra fazer o cenário do japonês que eu tô pensando em tudo ainda, sabe? Esse cenário tá demorando, mas vai sair. E... Nas cômodas foi... As cômodas mais a cortina nova, saiu uns 54, 55 mil. Aí, ainda falta mais as burginhas que eu quero colocar. Ai, por isso que eu falo que essas coisas assim, eu gosto muito de pensar antes de comprar. Porque não é barato. A Jéssica vai ter um cenário mais bonitinho. Eu tenho agora, eu vou no Mac. E a mãe falou, ó, Jéssica, eu quero ir no Mac, quero ir no Mac, quero ir no Mac. Tá bom, vamos no Mac. É do Yo-Kai Watch. Opa. Enquanto a minha mãe vai comer, eu vou mostrar pra vocês o catálogo lá da Nitori. Porque tem muita coisa linda, muita coisa delicada. Olha o quarto das meninas. Quarto pros meninos. Eu adorei essa coxa, adorei as almofadas. Olha essas cores. Fica tudo em harmonia. Ai, meu Deus. Olha esse, que gracinha. E aqui, novamente, aquela cama que eu queria comprar. Aí aqui, tem cada cômoda. E você, mostrando como você pode montar ela. E aqui também você pode escolher as cores das cômodas que ficam aqui embaixo da mesa. Ó, essas aqui são maiores. E você pode comprar separado, as prateleiras, pra ir montando do jeito que você quiser. Acabou, acabou, acabou. E aí, japonés? Vocês gostam desse tipo de vlog? Eu ando bem ocupada. Então, uma das únicas coisas que eu tô conseguindo postar, assim, é mais vlog diário, quando eu não tô com tempo. No meu último vídeo, onde eu falei sobre paródias, vocês me falaram pra assistir a paródia da Cláudia lá. Eu assisti, tá? Eu assisti, obrigada pela recomendação. Tá, Cláudia? Eu não resisti naquela parte. E aquela do caminhão de lixo. Ai, eu tenho que chamar um táxi pra você. Caminhão de lixo? É um humor, assim, meio... Pega pesado, né? Eu achei que pegou pesado. Mas, por isso, eu gostei de assistir. E, realmente, tem umas coisas engraçadas. Mais maquiagem e japonésico, japonésica. Se vocês querem ver as maquiagens do Japão, tudo que eu encontrei nessa loja aqui, eu tenho um vídeo de uns 30 minutos só mostrando o que tem de cílio, lentes, batom, blush. Tem de estudo. Eu mostrei até as unhas. Se vocês gostam desse mundo, tem um vlog só disso. Então, o link vai estar aqui na descrição. E eu não querendo gravar mais maquiagem pra vocês, olha a novidade que eu achei. É a primeira vez que eu vejo esses cílios aqui. Olha essas bonequinhas. E as japonesas bem peruas, elas não usam apenas um cílio. Elas usam dois, três, sabe? Essa parte de baixo também, elas colocam cílios. Nossa, olha, tem novidade. Então, esses da Minnie, eles são bem baratinhos, só. R$ 550,00, metade dos preços que eu pago nos meus. E eles são muito lindos. E eles são daqueles, tipo, não é tão plástico, assim, sabe? Acho que deve ficar bem natural, olha. Tem uns mais clarinhos. Esse aqui é pra parte de baixo, né? É, esses aqui são pra parte de baixo dos olhos. Nossa, que escândalo. O que que é isso? Isso aqui vai virar uma tarturana. Olha. Tarturana. A Candy Doll é uma marca de maquiagem japonesa. E, olha, eu não resisto a essas embalagens. Eu não resisto. Isso aqui é pra ficar com pele de bebê. Aí tem o pozinho. Tem o set todo. Que espetáculo essa cor. A minha mãe gostou muito desse laranja. A gente já tem um batom laranja, assim. Olha, que gracinha. Esse daqui eu tenho um desse. E eu já falei pra vocês lá no meu outro vídeo que dá pra usar tanto de blush como nos lábios. Olha, tem as Instax. Essa da Hello Kitty eu acho bonitinha, mas sei lá. Pra mim já não dá mais. Eu fiz essas daqui e a branca. Eu gosto muito da branca e é a que eu tenho. Aí aqui é cheio de check que a gente fala aqui. O nome desse daqui é check. E são decoradinhos, olha. Mas é a mesma coisa que eu falei pra vocês da câmera. Eu gosto da câmera branca. E pra mim o check tem que ser branco. Eu não gosto desses decorados. Essa daqui que eu compro. Eu gosto de escrever aqui embaixo e tal. Mas eu gosto de uma coisa mais clean. Então pra mim já esses... Ah, esse de bolinha até que vai. Ah, tem aqui porque eu tive essa clássica. Olha lá a câmera. Ó, aqui no Japão o preço dessa Instax da Hello Kitty tá R$8.980,00 mais o imposto de 8%. Olha, essa aqui é o modelo novo. É, é o modelo novo da Minin Stax. Tá R$14.800,00. Mas essa da Hello Kitty aqui, ó. R$16.800,00. Olha que linda. Ah, essa aqui é mais atual. Sério. E essa da Hello Kitty você mostrará? Ó, tem todas as coresinhas. Ah, mas a da Hello Kitty tá R$16.800,00, né? Muito grandona, né? Pra levar na bolsa assim. Ah, mas é linda, ó. Tem naves de carro. Olha! Só que essa daqui é modelo inferior. A minha. A minha tem o Kiss X7i aqui. E a minha tem o kit de zoom. Eu comprei já os dois. Tem mais. Ah! Quais câmeras? Tripé. Tripé aqui tá barato. Só que é bem pequenininho, né? Bem... Ó, tem que ficar girando ali. Voltei, Claudias. É, agora vai ser Claudias. A gente comprou carne pra semana, comprou verdurinhas. Porque se não fica muita geleira, não é bom, né? Essas coisas a gente prefere comprar uma vez por semana. E agora a gente vai na clínica da minha mãe. E eu vou finalizar já o vlog por aqui. Vocês sempre me pedem pra mostrar o que tem no Japão, o que vende, o preço. Então eu mostro mesmo pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vlog, deixa aqui nos comentários, dá like, compartilha. Fala não! Me siga nas redes sociais. A senhora não falou ainda não. Eu tenho que falar pra eles me sigam nas redes sociais. Dá um like, dá um like. Que o Calango vai gostar. Porque, 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 porque. Menina burra! Ele vai, dele... Aí, minha mãe, eu fui mostrar o Rangel pra minha mãe. Na menor esperança, assim, né? Porque a minha mãe, ela meia clica pra esse negócio de humor, né? Aí, tá, fui mostrar. Ela gostou do Menina Burra. Mas eu já tinha visto. Ela assistiu um atrás do outro. Eu já tinha visto esse, essa paródia do Menina Burra no Pânico na TV. Aí, quando eu vi as coisas, eu falei, ah, então vem daí esse Menina Burra. É, do Rangel. O pior é que ela colocou no YouTube os vídeos de 3 minutos só de Menina Burra. Aí, tem também o Fernando Scarion, lá do Snap, que ele fala Demônio ou Crassi C, sobe! É muito engraçado, sério. Ah, mas aí é igual aquele do Pânico na Band, sabe o que ele fala, como é? É, Demônio, como é que ele exorcizava lá, eu adorava aquele do Pânico na Band. Ai, meu Deus, aí já não. Demônio, qual é o nome do personagem que ele fazia? Esqueci. Aí, tem uma vez que ele foi no Pânico lá, era a época de Natal, quebrou o Papai Noel da senhora, da vózinha. Ah, falando em quebrou o Papai Noel, eu lembrei do Japa quando botou fogo na árvore de Natal. Gente, eu assisti o Japa desde aquele tempo, desde que ele morava, estava lá nos Estados Unidos. Acho que aqueles foram os melhores momentos do Japa, né? Que ele postava vídeos sempre, nossa, meu Deus. Não, mas tem que ver esse do Pânico, do que ele quebra o Bibelô da senhora, que é o Papai Noel. Eu não me aguento com aquilo. E ele fala, Demônio. Ah, ele foi lá para exorcizar os demônios. Você falou em Bibelô, agora eu lembrei de biscuit, eu lembrei que a Kef, ela falou do biscuit lá, que o povo ficou todo ofendido. Ai, só internet, né? Bom, é por aqui que o vlog de hoje termina. Muito obrigada, japonésicos, para quem assistiu até o final. Um beijo para você que me assistiu até o final. Um beijo para você que me pede beijos. E até o próximo vídeo. Um beijo para você que me assistiu até o final.